Um conselho então, uma dica final, um conselho que você daria para o pessoal baseado na sua experiência de vida aí, para quem quer ser um músico profissional, mas queria que você falasse algumas coisas para a pessoa fazer e outras para ela não fazer, tomar cuidado. Certo. Quais as suas dicas aí? Para ela fazer, procurar uma boa orientação, mas como saber quem, como saber, se a pessoa é leiga, ela não vai saber por quem ela procurar. Então você vai procurar o quê? Resultados. Quem tem resultado? Quem é o profissional, o professor que teve, um aluno que teve resultado naquilo? Naquilo que você quer. Exatamente, naquilo que você quer. Você quer viver bem? Você quer viver bem da música? Quem que tem esse resultado que é feliz, faz o que gosta e ganha bem? Você quer tocar em orquestra? É. Né? Então tem que procurar essa pessoa que vai te orientar. O cara que passou nas orquestras. Exatamente. Que vai te orientar a chegar naquele caminho. Que tem resultado. Ah, eu quero dar aula. Ah, eu quero dar aula online. Você vai procurar pessoas que também fazem esse trabalho para você chegar naquele nível. Entendeu? Senão não tem como. Nunca eu vou ensinar um aluno um caminho que eu não passei. Né? O que não fazer? É perder o foco. Né? Se você tem que focar, a música é de médio a longo prazo. Não se conquista uma coisa de uma hora para a outra. Você tem que focar e acreditar que aquilo vai dar certo. Né? Você fala, não, vou lutar até o fim e vamos ver o que vai dar. Né? Ou seja, vai dar certo. Só que você tem que acreditar e lutar. Não desistir. Não perder o foco. É o mundo de hoje, a gente tem muito fácil perder o foco. Hoje a gente tem celular, tem tudo. Para perder o foco é em dois palitos. Né? Já começa a trabalhar o aluno dessa forma. Porque senão o aluno vai ser muito bom e partirem. E depois, e aí agora? O que eu vou fazer da vida? Ele vai ficar todo perdido no mercado de trabalho. Ele não vai saber o que fazer. Porque ele vai tentar entrar em um orquestro e não entra. Não vai conseguir, por exemplo. Não vai ter vaga. Até para tocar a mãe não vai ter vaga. E agora o que eu faço? Né? Por exemplo, já quando eu tenho alguns alunos mais avançados, eu falo, ó. Quero entrar em orquestro? Beleza. Mas não foca só isso. Faz uns eventos aí. Começa a tocar uns solos aí diferente. Faz umas coisas diferentes aí. Começa já a aula, já, desde cedo. Porque não... Infelizmente, você não vai conseguir. Pode ser que consiga. Mas se você quer só tocar a orquestra, infelizmente, não dá para acreditar só nisso. Tem muitas possibilidades. E você pode criar possibilidades. Às vezes você pode ter alguma ideia, né? Que vai revolucionar. Só que você precisa só abrir a sua mente, né? Abrir a sua mente e estar aberto a novas ideias, né? E deixar isso fluir dentro de você, para você coletar as informações. Não ficar só acreditando numa coisa aqui e num olhar, né? É. Trabalhar com música não é só tocar a orquestra. É isso que, às vezes, o músico erudito principalmente, pensa. Tanto é que, às vezes, você vai tocar num evento, a galera... Você toca onde? Ah, não toca em nenhum lugar. Parece que se você não toca em nenhum lugar, você já é desprezado. Você não é ninguém. Então, os caras não tocam. Se eu tocam... Ah, toco na... O Zé. Opa! Tá, já respeito mais as pessoas. É. É uma coisa, é um... Né? Não tem necessidade disso, né? Mas, infelizmente, ainda tem um pouco isso. Eu sinto que tem um pouco isso, né? Eu, assim, como eu passei por várias orquestras, eu tenho um pouco mais de autoridade nesse sentido. Mas se eu não passasse por orquestra, se eu não tivesse tocado em nenhuma orquestra, estava tudo bem. Estou feliz. Né? Estou fazendo o que eu gosto, né? Exato. Né? Isso que eu acho que é o mais importante. Você encontrar o sentido, o que faz sentido pra você, que vai te trazer a felicidade. Que você tá... Nossa, tô feliz fazendo isso. Você tá feliz de tocar uma orquestra? Ótimo. Você tá feliz de fazer um evento? Tá tudo bem. Não tem problema. Ah, tá feliz dando aula? Ótimo. Perfeito. Fazendo arranjo? Você tá... É. Tendo estúdio? Exatamente. Tem um monte de coisa pra você fazer. Exatamente. Tá feliz ajudando outras pessoas, né? Dando aula, instruindo? Nossa, isso é... Eu gosto muito de dar aula. E é muito gratificante, né? Você contou menos o caso aí, né? Tá sendo rentável pra você também? Então. Exatamente. Você tá sendo rentável. Música não dá dinheiro? Dá sim. Só que você precisa... Se não tá dando dinheiro pra você, precisa mudar o foco. Se você... Ou mudar a mentalidade, né? Tem que mudar... Porque é possível. É fácil? Não. Tudo tem que ter trabalho. Nada é fácil, né? Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar muito. E muito. Nada é fácil. Mas é possível você trabalhar bem. Trabalhar e viver mesmo de música, né? Trabalhar com música. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Sempre trabalhei com música. Nunca fiz os... Sempre trabalhei com música. Não sei o que é... Já tenho... Já tive registro de carteira. Mas eu não sei o que é... Tipo... Trabalhar 10 horas por dia. Sei lá. 8 horas por dia. Enfim, é diferente, né? Meio que estamos fora do sistema, né? Vamos dizer assim. O música, na verdade... Só pra finalizar.